Neste dia, mergulhamos na história de São Nilo, onde encontramos um exemplar cristão que viveu no sul da Itália e no fim do primeiro milênio. Nilo, chamado Jovem, fazia parte de uma nobre família de origem grega, por isso, foi considerado o último elo entre a cultura grega e a latina. Era casado e funcionário do governo de Constantinopla, mas com o nascimento de uma filha acabou viúvo. Depois, descobriu sua vocação, a vida monástica, segundo a regra de São Basílio. Após várias mudanças, acabou fixando-se em Monte Cassino, perto da famosa Abadia Beneditina. Seu testemunho atraiu muitas pessoas, tendo assim a felicidade de fundar vários mosteiros no sul da Itália, com o cotidiano pautado pelo trabalho e oração. No trabalho, além da agricultura, transcrevia manuscritos antigos, introduziu um sistema taquigráfico, ítalo-grego e composinos sacros. São Nilo realizou várias romarias aos túmulos dos santos Pedro e Paulo, aproveitando para enriquecer as bibliotecas de Roma, até que, a pedido de Gregório, Nilo fundou um mosteiro em Grotaferrata, perto de Roma. Esse pacificador da política e guerras da época, teve grande importância para a história da igreja e na consolidação da vida monástica. Morreu com 95 anos de idade, no dia 25 de setembro de 1005. Oremos, ó Deus, que o exemplo de vossos santos nos leve a uma vida mais perfeita e, celebrando a memória de São Nilo, emitemos constantemente suas ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Nilo, rogai por nós.